Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Brincadeiras com você Um presente você vai ganhar É só você participar Bom dia 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 Brincadeiras 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 Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca Brinca, brinca, brinca Todo mundo quer Eu quero que ele me parasse, hein? Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E no seu sítio tinha um cachorrinho Ia, ia, ô Era au, au, au pra cá Era au, au, au pra lá Era au, au, au pra todo lado Ia, ia, ô Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô E no seu sítio tinha um gatinho Ia, mia, ô Era miau, miau, miau pra cá Era miau, miau, miau pra lá Pra miau, 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 pra todo lado Ia, ia, ô O pintinho tá chegando Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se expulsam Vocês agora não cabem Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se expulsam Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Olha quem tá chegando É o banheiro Papai Papai, papai, papai foi a feira Não sabia o que comprar Comprou uma cadeira pra Olivia se sentar Olivia se sentou, a cadeira esburraçou Coitadinha da Olivia foi parar no corredor Olivia vai ter neném Papai vai ser papai Papai, o bruto vai ser títio Nenê e viva o marinho e papai Olivia vai ter neném Papai vai ser papai O bruto vai ser títio Nenê e viva o marinho e papai O bruto vai ser títio O bruto vai ser títio Nenê e viva o marinho e papai Viva o marinho e papai Viva o marinho e papai Tônico, eu vou te bater Mãe, sabe o que me aconteceu Mãe, o Tônico me bateu Mãe, sabe o que me aconteceu Mãe, o Tônico me bateu Roubou meu saco de imboca Meu filho de picolé E ainda por cima, mamãezinha Deu uma pisada no meu pé Mãe, sabe o que me aconteceu Mãe, o Tônico me bateu Mãe, sabe o que me aconteceu Mãe, o Tônico me bateu Roubou meu saco de imboca Meu filho de picolé E ainda por cima, mamãezinha Deu uma pisada no meu pé Mãe, sabe o que me aconteceu Mãe, o Tônico me bateu Mãe, sabe o que me aconteceu Mãe, o Tônico me bateu Roubou meu saco de imboca Meu filho de picolé E ainda por cima, mamãezinha Deu uma pisada no meu pé Mãe, sabe o que me aconteceu Mãe, o Tônico me bateu Mãe, sabe o que me aconteceu Mãe, o Tônico me bateu Cuidado comigo, hein, guri Mãe, sabe o que me aconteceu Mãe, o Tônico me bateu Mãe, sabe o que me aconteceu Mãe, o Tônico me bateu Mãe, sabe o que me tapa Mãe, sabe o que me aconteceu Mãe, sabe o que me aconteceu Está chegando Oh, 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 errei, 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 errou, errou O circo está chegando Oh, 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 já vai começar Nem deixou de voltar Tem urso e pacaco De apelurear Lá vem o palhaço E a gente tá bizarra E o que que ele é? É o fim da criançada E tem um boqueiro só pra nós Tem um boqueiro só pra nós E tem umação do amor Errei, errei, errou, errou O circo está chegando Oh, 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 errei, 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 errou, errei O circo está chegando Oh, 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 batem no elefante Os momentos a destruir Os malabaristas Fazendo assim O rei do trafésio Não tem nem no tinata E os alojinhos Fazendo camalhada O tem milhões de luzes a brilhar Oh, 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 e a música do neve Está abanando a tocar Oh, 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 e a música do neve O chico está chegando O chico está chegando Lá tem um elefante Os malabaristas Fazendo assim O rei do traducio Não tem medo de nada E os almanchinhos Fazendo essa palavra Tem milhões de luzes a brilhar E a música leve Da banda a tocar Errou, errou, errou O chico está chegando Oh, errou, errou Errou, errou O chico está chegando Oh, errou, errou Puxa aquele macaco que anda na bota Olha o futebol de cachorrinho E o ruso tem em cima da bola Puxa, tem pirulito, pipoca, algodão doce Como eu estou feliz Puxa vida, como é bom e não sim Olha, é tão linda aquelas luzes de pirâmide Puxa vida, tem uma pessoa de bicho Tem banda, tem música E eu também estou lá Quico, você viu a música que o Sérgio Malandro fez só pra mim? Ah, sim, acredito Ele fez pra mim Não, Chavinho, o que você está fazendo? Não, senhor, ele fez pra mim Mas o que vocês estão... Oh, Chiquinha, pra que ele fez a música? Mas é claro que... Calma aí, Chavinho Oh, turma Eu fiz a música pra todo mundo Se brigar eu nem vou cantar Senhor Madruga, corre aqui Vem a ver o que está acontecendo Tchá, tchurá, tchá, tchurá O Kiko, a Chiquinha e o Salles Estão se movendo Para de rir, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Eu na florida venho logo dizer Essa gente só atrapalha Vamos, tesouro Não se misture com essa detalha Daí a bruxa do 71 Se arrumou pra aparecer Tchá, tchurá, tchá, tchurá Jogando chave pra cima do seu Madruga Que nem queria ver Tchá, tchurá, tchurá O Kiko, distraído pra briga Eu vi que ia atrás dele Viu o seu barriga Que escorregou na casca de banana Que chato jogou Você quer, querendo Você quer, querendo Você viu O chave firme dizendo Que foi sem querer, querendo Se escondendo no barril Foi sem querer, querendo Você quer, querendo Você viu O chave firme dizendo Que foi sem querer, querendo Se escondendo no barril E a chiquinha aproveitando a bagunça resolveu se divertir Amarrando o sapato do Kiko só pra ele cair Sem uma droga que de longe espirava Correu pra ajudar mas ele se ferrou Escorregou na casca de banana que o chave jogou Foi sem querer querendo Foi sem querer querendo Você viu o chave filho dizendo Que foi sem querer querendo se escondendo no barril Foi sem querer querendo Foi sem querer querendo Você viu o chave filho dizendo Que foi sem querer querendo se escondendo no barril Sai daí, chaves! De repente tudo mudou Professor Girafales chegou Dona Florinda toda apaixonada Vendo aquelas flores ouviu músicas no ar E começaram a cantar Dona Florinda Professor Girafales Dona Florinda Professor Girafales que me largue o senhor por aqui E de repente quando iam se beijar Apareceu o chave para atrapalhar Tinha que ser o chave! Foi sem querer querendo Foi sem querer querendo Foi sem querer querendo Você viu o chave filho dizendo Foi sem querer querendo 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 Sabia? Adobate você! Você é um cara legal! Eu sou um pássaro? Não! Eu sou um avião? Não! Eu sou um urubu? Não! Então o que eu sou? Sou um paparote urubu! Yeah! Se você está em perigo É só me chamar Yeah! 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 Pois eu sou um super amigo Vamos lá Yeah! Yeah! Se de noite você tem medo É só se lembrar Yeah! Yeah! Do anel que está no seu dedo E chamar Super malandro! Yeah! Oh! Super malandro! Eu sou um super! Oh! Oh! Ele é fofinho! Yeah! Oh! Oh! Super malandro! Nosso amiguinho! Eu vim para te salvar! Oh! Oh! Super malandro! Obrigado! Oh! 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 Super malandro! Oh! Oh! Super malandro! Oh! � Todo mundo pensa que é fácil ser super-herói Tem que ter um peito de aço e um bom coração Pra você ser super-criança, precisa estudar Se você tiver um problema, é só lhe chamar Super malandro, super malandro Ele é fofinho Super malandro, nosso amiguinho Super malandro, força Ele é fofinho Super malandro, nosso amiguinho Super malandro, ele é fofinho Super malandro, nosso amiguinho Super malandro, nosso amiguinho Super malandro, nosso amiguinho Super malandro, nosso amiguinho Oh mãe, eu quero mamar Oh mãe, eu quero mamar Dá mamadeira pra mim Oh mãe, mamãe, eu quero mamar Oh mãe, eu quero mamar Oh mãe, eu quero mamar Dá mamadeira pra mim Oh mãe, mamãe, eu quero mamar Quando eu era nenenzinho Quando eu era nenenzinho Eu mamava toda hora Chorava, fazia venenzinho Pra mamar no peito da senhora Agora eu já estou crescendo Agora eu já estou crescendo Mamar Nem por brincadeira Se quiser beber leitinho Oh mamãezinha Tem que mamar na mamadeira Oh mãe, eu quero mamar Oh mãe, eu quero mamar Dá mamadeira pra mim Oh mãe, mamãe, eu quero mamar Oh mãe, eu quero mamar Mamãe, mamãe, eu quero mamãe Opa, dá uma madeira pra mim Mamãe, mamãe, eu quero mamãe Eu já tinha sete anos Quando eu ia pra escola Sempre com a mamadeira Escondida na sacola E na hora do recreio A professora com jeitinho Me levava lá pro fundo, mamãezinha E eu mamava em chão de ti Oh, mamãe Oh, mãe, eu quero mamar Oh, mãe, eu quero mamar Dá uma madeira pra mim Oh, mãe, mamãe Mamãe, eu quero mamar Eu quero mamar Oh, mãe, eu quero mamar Oh, mãe, eu quero mamar Dá uma madeira pra mim Oh, mãe Mamãe, eu quero mamar Hoje a minha namorada Só me trata com receio Levo a minha madeira E ela diz que é muito velho E ela diz que é muito velho Diz que eu já tô muito grande Tenho barba e bigode Se eu quiser dar uma mamar Se eu quiser dar uma mamar Dá mamãezinha Manda eu mamar no bode Oh, mãe, eu quero mamar Mamãe Oh, mãe, eu quero mamar Dá uma madeira pra mim Oh, mãe Oh, mãe, eu quero mamar Oh, mãe, eu quero mamar Oh, mãe, eu quero mamar Dá mamadeira pra mim, oh mãe Mamãe, eu quero mamar Tô chorando assim Mamãe, eu quero mamar Diga e tem Puxa a vida é só porque eu cresci Eu adoro mamar na mamadeira É gostoso? Mamãe, eu quero mamar Oh mãe, eu quero mamar Oh mãe, eu quero mamar Let's go! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu gosto de me ver Quando eu apareço na TV E ao ouvir no rádio esta musiquinha Sei que você vai lembrar de mim Sei que você gosta de me ver Quando eu apareço na TV E ao ouvir no rádio esta musiquinha Sei que você vai lembrar de mim Se é inverno ou verão, primavera no coração Se você estiver sozinha Se você estiver sozinha Entre desta canção Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando eu apareço na TV E ao ouvir no rádio esta musiquinha Sei que você vai lembrar de mim Sei que você gosta de me ver Quando eu apareço na TV E ao ouvir no rádio esta musiquinha Sei que você vai lembrar de mim Se é inverno ou verão, primavera no coração Se você estiver sozinha Entre desta canção Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha que menina bonita Como ela é linda Como é que é seu nome? Meu nome é Chapeuzinho Vermelho Vamos passear? Vamos Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar estes doces para a vovózinha Ela mora longe da brilha deserto E o novo mal passeia aqui por perto Mas a tardinha alça o poente Junto a vovózinha dormirei contente Eu sou o novo mal, novo mal, novo mal Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Eu sou o novo mal, novo mal, novo mal Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Hoje estou contente, vai haver bestança Tenho bom petisco pra encher a minha pança Hoje estou contente, vai haver bestança Tenho bom petisco pra encher a minha pança Quem tem medo, novo mal, novo mal, novo mal Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Eu vou, eu vou pra casa agora eu vou Lá, 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 lá Eu vou, eu vou, eu vou pra casa agora eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Pra casa agora eu vou Eu vou, eu vou Ai, ô Silva, avantei! Desta vez eu fui montado, ai, ai, cavalo, alazão Uma estrada toda cheia, ai, ai, de buracos pelo chão Oh, Susana, não chores por mim, pois eu vou pro Alabama, ai, ai, tocando o padulinho Oh, Susana, não chores por mim, pois eu vou pro Alabama, ai, tocando o padulinho Avantei, pangarazinho lindo! Na verdade do caminho, eu caí dentro de um falo Cheguei ao Alabama, arrastando o meu cavalo Oh, Susana, não chores por mim, pois eu vou pro Alabama, ai, tocando o padulinho Oh, Susana, não chores por mim, pois eu vou pro Alabama, ai, tocando o padulinho Ele é malandro, mas é também um cara muito legal Quando chegar vai levantar seu astral, tremendo cara de pau É brincalhão, mas apesar de toda sua preguiça Qualquer vilão sabe que ele se obiça Quando descobre a injustiça Gosta só do natural É controle artificial Se dá bem, é normal Pra sua luta pelo bem ou pelo mal Eu sou malandro Mas também sou um cara muito legal Quando chegar vou levantar seu astral Eu sou um cara de pau Gosta só do natural É controle artificial Se dá bem, é normal Pra sua luta pelo bem ou pelo mal Eu sou malandro Mas também sou um cara muito legal Quando chegar vou levantar seu astral Eu sou um cara de pau Sou brincalhão Mas apesar de toda minha preguiça Qualquer vilão sabe que ele se obiça Quando descobre a injustiça Gosta só do natural É controle artificial Se dá bem, é normal Na sua luta pelo bem ou pelo mal Ele é malandro Mas é também um cara muito legal Quando chegar vou levantar seu astral É bem, é normal É bem, é normal É brincalhão Mas apesar de toda sua preguiça Qualquer vilão sabe que ele se obiça Quando descobre a injustiça Ele é malandro Mas é também um cara muito legal Quando chegar vou levantar seu astral Balandro E aí Brasil Olha aí É o balandro Que está chegando O maior goleiro do mundo, garotada Brasil Eu sou goleiro, não sou franqueiro O meu negócio é tirar a bola do gol, do gol, do gol Eu sou goleiro, não sou franqueiro O meu negócio é tirar a bola do gol Defendo falta, não uso barreira Bola no canto, eu pego ela no meio Se junta alto, eu mando pra escanteio Se vier rasteira, eu tiro de chaleira Se vier rasteira, eu tiro de chaleira O meu negócio é tirar a bola do gol, do gol, do gol Eu sou goleiro, não sou franqueiro O meu negócio é tirar a bola do gol O meu negócio é tirar a bola do gol Tem o futuro, joga o que tem este menino Defendo até o canhão do ribellino E com o Pelé, não existe mais nenhum Ele chuta com o pé e eu tiro com o gol Ele chuta com o pé e eu tiro com o gol Eu sou goleiro, mas não é droga O meu negócio é tirar a bola do gol, do gol, do gol Eu sou goleiro, não sou franqueiro O meu negócio é tirar a bola do gol, do gol Eu quis jogar no mego, o mego não aceitou Tentei o curingão, o clube de expressão Mas eu sou craque, ninguém joga como eu Vou ganhar milhões de dólares no clube europeu Não sei se foi pra Itália, pra Espanha ou Portugal Pra Inglaterra ou França, Arada ou coisa e tal Só sei que eu vou, por aqui ninguém me viu Eu vou pro exterior, bye bye, tchau, Brasil Eu sou goleiro, meu negócio é tirar a bola do gol O nosso é tirar a bola do gol, do gol, do gol Eu sou goleiro, comigo não Eu quero a dólar, eu quero tirar a bola do gol Muitos dólares, cuidado comigo, Maradona Por quê? Por quê? Por quê? Eu sou franqueiro, meu negócio é tirar a bola do gol O maior goleiro do mundo, Maradona Até hoje só tomei 5 mil gols Que história é essa de franqueiro? Eu sou franqueiro, meu negócio é tirar a bola do gol O meu negócio é tirar a bola do gol Por favor, deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor, he 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 De amor Oh, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda, eu te adoro Ah, menina pura como a flor Oh, oh, ah, 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 sua boneca vai quebrar Ah, 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 vai viverá o nosso amor Vem, 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 vem Oh, meu bem Deixa essa boneca faça-me o favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor Ei, ei, ei De amor É com você, Jorge Radisson Bem-vindo Obrigado, hein Oh, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda Eu te adoro Ah, ah, ah Menina pura como a flor Oh, ah, ah Sua boneca Vai quebrar Ah, ah, ah Mas viverá O nosso amor O nosso amor O nosso amor Ei Ei, menina Larga essa boneca I love it too Too, 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 too I love it too Too, 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 too Essa música É pra uma pessoa Mais importante do mundo É É pra mim, mamãe A minha mamãe Leila É Que serve pra todas as mamães Me lembro bem Quando ainda era menino Mesmo muito pequenino Já sentia o seu amor E lembro bem E essas coisas não se esquece Mesmo quando a gente cresce Ainda sente o seu amor Lembro das noites em claro Que você passava A me esperar Hoje penso nisso e reparo O quanto estava errado Em não te avisar Oh, mãe Me perdoa seu de magoei Não dizendo o quanto sempre te amei Escondendo a emoção Oh, mãe Me perdoa sim Me fiz chorar Mas eu juro Juro Sempre vou te amar E é seu Meu coração É, mãe Hoje já tô crescido E pude abrir meu coração E poder cantar esta canção Para a senhora Oh, mãe Me perdoa seu de magoei Não dizendo o quanto sempre te amei Escondendo a emoção Oh, mãe Me perdoa sim Me perdoa sim Mas eu juro Juro Sempre vou te amar E é seu Meu coração Oh, mãe Me perdoa sim Eu te magoei Não dizendo o quanto sempre te amei Escondendo a emoção Oh, mãe Me perdoa sim Eu te fiz chorar Mas eu juro Eu sempre vou te amar E é seu Meu coração Oh, mãe Me perdoa sim Eu te magoei Não dizendo o quanto sempre te amei Escondendo a emoção Oh, mãe Me perdoa sim Eu te fiz chorar Me perdoa, mãe Porque a senhora É a pessoa mais importante Nesse mundo pra mim Muito obrigado Por ter me dado a vida E a oportunidade De poder ser feliz Oh, mãe Oh, mãe Eu te magoei Eu te magoei Eu te magoei